Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato, seja bem-vindo ao canal Simples Assim. Você já leu a Bíblia inteira alguma vez? Gostaria de lê-la? A Palavra de Deus é alimento para a nossa alma e precisamos estar em contato com ela diariamente. Há um versículo que está em Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz Não deixes de falar as palavras deste Livro da Lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Somente através da leitura da Palavra de Deus teremos o conhecimento do amor de Deus por nós, da importância de obedecer os seus ensinamentos, da esperança de um dia estar com Ele e das promessas que Ele tem reservadas para nós. Geralmente precisamos dividir o nosso tempo entre casa, trabalho, lazer e para Deus sobra pouco ou quase nada. Pensando nisso, quero convidá-los para participar comigo de um projeto de leitura da Bíblia completa em um ano. Estarei postando a leitura de três capítulos por dia através de áudios para que você possa escutá-los enquanto você se dirige para o trabalho, enquanto você faz esportes, enquanto você limpa a casa, enfim, enquanto você fizer qualquer outra tarefa para que você possa estar em contato diariamente com a Palavra de Deus. Se você não gosta muito de ler, mas sabe da importância de estar em contato com a Palavra de Deus, essa é a sua oportunidade. Iniciaremos no dia 1º de janeiro. Compartilhe esse vídeo com alguém que você gostaria que participasse junto com você nesse projeto. Espero você lá! Deus abençoe sua vida!